Música São Paulo, paraquedismo, tá ali a Isabela, tudo bem? Primeira vez, a ideia foi de quem da aventura de hoje, hein? Ah, nem da minha tia! Aí ela tá ali, junto com o cotô, entendeu o treinamento direitinho? Bora voar então? Eu sou o Brisa, vou levar a Isabela a falta de paraquedas na São Paulo, paraquedismo. Bora voar, Isabela! Música 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 A gente fica aqui sozinha pra gente ir embora. A gente vai a 12 e a gente acabou de chegar na verdade então. Não vou continuar com isso, não vou continuar com isso. Se você sobe, deixa eu ir. . . . Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. . . . Let's go. . . . . . Mix. Chegando! Beleza? Se der pontura não está na tua cara Tá E aí, que parque gostou mais? Na queda livre ou agora passeando assim? Não, na queda Aê, radical! Mais um nicha, vamos lá Parabéns pelo salto, a gente se vê lá embaixo daqui a pouco, valeu? Fala Isabela, como que foi a aventura? Muito louco, muito demais Curtiu? Faria de novo? Com certeza, vou fazer Mandou bem, fez tudo direitinho, parabéns Foi o primeiro da Isabela, foi nota 10 Valeu, show! Tchau! 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 Tchau!